Gente, aqui na casa da Claudia é assim, não tem gás, não tem o de comer, mas olha, cachaça a neguinha tem, cachaça e cigarro. Não, eu falei só que aqui não tem gás, mas tem cachaça, esse carro, ai Bisona, Bisona, breve novidades da Bia, em breve novidades da Bia. Gente, a gente só vai ficar dois dias, e pra que isso tudo, hein, bicho, não vai dar melhor, isso é loucura, poxa, é maluquita, esse chapéu de quebra? É a gravação de da tchucha, dá sim, mas tudo lá no colo, você vai gravar no seu colo, e essa aqui, conta aqui no fundo, Bisona, não vai dar, não vai dar não, parece que nós estamos indo pra praia, acampamento da Neidona. É uma excursão para o pralho, ó, vai no colo de trás com vocês duas, é, ah, é, sim, tem duas, dá no meio, dá sim, bicho, entra aí, Bisona, vai no teu canto, Bisona. Bisona. Eita mulher, não dá não, não dá não aqui, nega. Ah, sim, então a gente vai lá nesse colo dela, né, eu já tô levando a mochila, gata. Ela só, ela só cai na frente, só que essa é banho, pra entrar de frente, descerrada, meu amor. O que é melhor, eu aqui na frente sou mais gordinha ou eu aí atrás cheio de coisa? É, amiga, vai, porque realmente não dá, aqui só essa deslinha, né, tudo, né, tudo, né. A primeira eliminada já foi ali, ó, e passei a aventura pra uma carona, ó. Estou indo aqui com a minha irmãzona, esperar ver o carro. Se eu não pôs igual a turma aí vai ficar a boca dali, hein.